Opa, cês tão bem? Vídeo novo pra vocês, espero que todo mundo tenha gostado das nossas obras diárias. Deixa seu like aí, dá essa moral pro canal. Se inscreve se for novo por aqui pra não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês e comenta o que você vem achando. E também, se puder apoiar o nosso canal, o link para contribuição fica no comentário fixado. Qualquer valor ajuda demais, mano. E eu te falo, eu agradeço do fundo do meu coração. Agora, bora pro vídeo? Esse capítulo começa com um ancião se protegendo falando pirralho da família Yang, se renda logo. Esse velho mestre já te deu muitas chances explicando tudo e não te capturando. Não recuse essa boa ação achando que tem poder pra me deter. E nosso suprata fala, para de falar merda, mano. Se você pudesse ter me capturado, por que perderia tanto tempo me contando tudo? E grita atacando mais uma vez. E vemos o artefato classe mistérios dele voltando para sua mão que ele segura e mais uma vez se prepara pra outro ataque. Ele salta com tudo, assustando o velho que grita Pirralho maldito, você ficou maluco! Se nossas almas sofrerem dano, as consequências serão terríveis! E vemos nosso suprata nem dando ideia, se preparando para mais um ataque e perguntando Está com medinho agora? Não fale merda e tome isso! Gritando fazendo outro ataque de energia no velho que literalmente parte o campo de força dele no meio. Nosso suprata percebe sua chance quando vê o velhote flutuando pra longe do ataque e grita, velhote de merda! Só sabe correr igual um covarde! E mais uma vez, ordena os animais do seu mar do conhecimento atacar o velhote que fica em pânico vendo os peixes vindo pra cima dele com tudo. Outra grande explosão de energia ocorre no mar do conhecimento do nosso prota e vemos o velhote tentando correr canalizando energia em sua testa. Ele mais uma vez consegue fugir do raio da explosão mas vemos que todos aqueles peixes que saiam iam causando um rastro de destruição e ele conseguia esquivar cada vez por pouco. Ele estava ficando em pânico enquanto o nosso prota só sorria apontando sua mão falando Ha ha! Há um minuto atrás você disse que não ia me controlar? Vamos! Me diga como planeja fazer isso! E vemos o ancião em pânico pensando Parece que esse lótus de cinco cores é o núcleo de tudo. Essa flor misteriosa deve ser um tesouro de alma supremo e se explica como Yang Kai tem uma alma tão poderosa. Hehe! Encontrei algo ainda mais valioso do que a habilidade do mal para aumentar o nível de cultivação. E vemos ele falando Um jovem tão violento mas burro. Realmente acha que é você quem está perseguindo esse velho mestre e assustando nosso prota quando vemos ele chegando em cima da lótus verde e criando uma cúpula de energia para protegê-la. Como um pesco-pata ele fica rindo Ha ha ha! Esse velho mestre estava fingindo fugir enquanto terminava os preparativos mas você não percebeu! E nosso prota amaldiçoa em pensamentos Droga! A lótus do fortalecimento espiritual fica isolada no meu mar do conhecimento! Maldição! E vemos ele tentando algo. Sombrio o ancião fala Pirralho da família Yang! Você já era! Só que nessa hora vemos que as linhas que tomavam conta do nosso prota sumiu o assustando. Nosso prota questiona o que aconteceu. E o velhote assustado pensa O que está acontecendo? De onde vem tamanha pressão? E vemos sua cúpula rachando com o poder da lótus multicolorida. Em Campos é o campo de força e esse fragmentando vemos aquele olho brilhando muito que nosso prota pegou na sétima página do livro negro. O ancião estava em pânico e nosso prota também um pouco assustado. E vemos nessa vez o ancião sentindo muita dor em sua consciência divina gritando, levando as mãos da cabeça questionando O que está acontecendo? E nosso prota também estava tão assustado quanto ele questionando o que exatamente é essa coisa? Nessa hora uma explosão de energia divina começa a se espalhar daquele olho e ele se abre completamente. O velhote encara isso e questiona a sombrio Isso é um olho? Apontando em pânico ele questiona Pirralho da família Yang, o que diabos é isso? Mas nessa hora um super raio laser sai do olho acertando um velhote cheio que grita muito e vê sua alma literalmente se esfragmentando. Mano, ele fica em pânico olhando para sua mão ainda não aceitando o resultado de sua tentativa toda de atacar a alma do nosso prota ter falhado. Nessa hora vemos o olho se fechando gradativamente até estar completamente fechado e só nosso prota sobrando no mar do seu conhecimento. E em pânico ele pensa Eu ainda não entendo os mistérios desse olho mas preciso sair logo daqui. Nessa hora vemos ele concentrando no mundo real e então abrindo seu olho e alguém gritando Irmão Iê! Irmão Iê! Irmão Iê! Eram todos os velhotes anciões gritando pelo velho Iê que caiu desacordado. Eles questionam Irmão Iê! O que está acontecendo? O ancião da família Yang questiona Parem com isso! Ele está morto! O outro ancião fala Como isso é possível? Irmão Iê! O ancião da família Yang encara ele pensando Não tem sinais de ferimentos Será que ele foi envenenado? Não! Isso não seria possível! Ele olha para o grupo do nosso prota que estava lá de boinha. O capirotinho questiona O que estão olhando? Quando esse incidente ocorreu nós três estávamos um pouco longe batalhando nenhum de nós teria oportunidade ou habilidade para fazer algo assim E então ele fala Não faça nenhuma acusação absurda dizendo que usamos meios secretos para matar ele Vocês querem apanhar de novo? Se querem tanto assim esse velho mestre está a ponto para batalhar contra você deixando o ancião da família Yang sem palavras Nosso prota questiona Tesoureiro Meng O que aconteceu aqui? E o tesoureiro fala que não tinha certeza Eles não viram nada Quando voltaram aqui ele já estava assim Do nada o ancião Iê morreu e não sabemos como assustando nosso prota que pensa Qual é a origem daquele olho que ganhei no livro negro? Alguém chega falando Mestre Ling era um ancião da família Yang que já estava frente a frente com eles falando Muito obrigado pela sua hospitalidade referente ao que aconteceu essa noite No futuro espero que você possa oferecer novamente os seus ensinamentos Vemos os dois velhotes e o capirotinho encarando ele Eles se viram e partem deixando a garotinha lá enfrangales no chão ao ter falhado e nosso prota ainda assustado com tudo o desenrolar que aconteceu Nosso prota vendo os dois olhando pra ele questiona O que? Por que estão olhando assim pra mim? Eu não fiz nada E o tesoureiro Meng fala Eu não disse que você fez Pare de agir como se estivessem escondendo algo O tesoureiro Meng vendo nosso prota disfarçar pensa Qual é o problema dele? Será que isso realmente está relacionado com esse pirralho? Nosso prota nessa hora fala Devemos cuidar daqueles que morreram pelo nosso lado e vemos vários figurantes estirados no chão com uma cena lamentável Algum tempo depois já era noite e na mansão do segundo irmão vemos a garota tremendo e chorando abraçando ele os outros figurantes lá em pânico ao ter falhado com sua tentativa tula de ir contra nosso prota e mais algum tempo já era de manhã Na mansão do nosso prota vemos ele, o tesoureiro Meng e o capirotinho sorrindo e conversando O tesoureiro Meng fala Pequeno Yang Kai Quais são seus planos agora? Nosso prota fala Estou pensando em sair daqui Esse lugar está ficando pequeno para mim O tesoureiro fala que ele já deveria ter ido há muito tempo atrás já que ele não quer se tornar um patriarca da família Yang e não teria necessidade de participar dessa competição de herança e fazer toda essa bagunça e sem graça Nosso prota fala que o motivo para ele ter participado da competição de herança era apenas para limpar o nome do pavilhão celestial mas parece que isso vai ser impossível baseado em sua posição atual Ling Taishu fala Não tenha vergonha Ter o nome limpo é uma responsabilidade do pavilhão celestial Você não precisa se preocupar com essas coisas e nosso prota fica feliz entendendo isso O capirotinho ruivo feliz chega falando sair daqui é realmente a melhor decisão Caminhando pelo vasto mundo e junto com um velho servo te ajudando as conquistas que o jovem mestre vai alcançar são inimagináveis no mínimo 100 vezes maior do que o atual patriarca da família Yang e era apenas para todos esperarem quando nosso prota alcançar o auge de poder desse mundo ele poderá voltar essa merda da capital central e todas as oito grandes famílias vão implorar para que eles lambessem seus pés e nosso prota escuta isso sem palavras nosso prota nessa hora todo bobo mostra uma careta para ele falando suas palavras são desagradáveis o tesoureiro Meg fala mesmo que a forma como que ele falou seja desagradável ainda é a melhor escolha para você nesse momento você combina mais com um cultivador independente que não se abala por nada nem mesmo um aceito ou uma família vai conseguir te segurar e vemos nosso prota encarando os três e gritando então vamos esforçar para viver de acordo com suas expectativas o mestre dele fala você não precisa se preocupar com a seita ou os membros enquanto esse velho mestre estiver respirando proteger os não vai ser nenhum problema e o tesoureiro Meng fala que ele também não precisa se preocupar com a segurança de seus pais eles não vão ter mais coragem de causar problemas no futuro nem mesmo para os seus pais e mães nosso prota concorda e fala que nem está muito preocupado com isso e o capirotinho questiona jovem mestre quando você pretende partir e sorrindo ele fala o mais rápido possível o tesoureiro Meng fala que vai precisar ficar um pouco para se recuperar e pede que ele use esses dias para se preparar e explicar para o pessoal que está na mansão afinal eles ajudaram com muita coisa ele ainda fala Yang Kai você deve estar curioso para saber como eu e o capiroto conseguimos romper para o domínio acima da alma nascente tão de repente certo e vemos Ling Taichu e o capiroto encarando ele nessa hora eles começam sorrir sorrir e o Ling Taichu questiona se vocês não se importam eu também gostaria de ouvir sobre isso e o tesoureiro Meng de repente ergue sua mão meio sombrio vemos que ele ergueu sua mão para criar uma barreira para que ninguém possa espionar e começa esse velho mestre sabe sobre os métodos utilizados pelo velho capiroto o que eu mostrei ontem à noite com certeza atraiu muita atenção mas todos aqueles idiotas não enxergaram muito bem se eles pensam que mesmo sabendo nossos métodos utilizados vão poder agir contra que estão enganados nosso prota sombrio questiona mas se aprenderam os seus métodos não vão conseguir usar? o capirotinho fala correto eles provavelmente perceberam isso os métodos do velho Meng não é algo que eles possam aprender mas comparado ao meu método antigo mesmo se conseguirem não vão ser capazes de fazer alguém no auge da alma nascente romper para o domínio acima e nosso prota questiona o porquê se sentindo um professor ele fala os domínios acima da alma nascente são muito diferentes dos domínios anteriores se não tiver uma base sólida é impossível conseguir romper e ele fica sem palavras então aponta para o tesoureiro Meng falando velhote explique para eles sorrindo ele fala de forma simples o capiroto velho já era um mestre no domínio acima da alma nascente mas desde quando perdeu o seu corpo original ele precisou obter outro sua cultivação foi reduzida ficando no auge da alma nascente e o capirotinho mostrando uma pose de força ele fala no entanto como sua base já está ponta para o domínio acima da alma nascente é por entender os mistérios desse domínio ele consegue usar a habilidade do espectro do mal para voltar temporariamente ao seu domínio original pontando ele fala que era por isso que ele conseguiu usar todo esse poder naquela batalha de ontem pois ele conseguia já dominar esses mistérios do domínio acima da alma nascente e o capirotinho estava feliz nosso prota fala ah então é assim que funciona e o tesoureiro meng volta a falar já esse velho mestre he he a minha cultivação está selada tudo o que fiz ontem à noite foi remover parte do selo assustando nosso prota fechando seu pui ele fala não importa que seja este velho mestre ou o capiroto velho mesmo usando habilidades diferentes ainda sofremos os efeitos colaterais o capirotinho sorri sem graça falando acredito que você consiga anotar isso vendo a aparência desse demônio velho então se você quiser sair daqui vai ter que esperar até ficarmos completamente recuperados para conseguir sair nosso prota fica totalmente realizado falando então todas as coisas vão ficar bem quietas em alguns dias entendo mas você precisa me contar mais sobre os mistérios do domina acima da alma nascente o capirotinho fala que isso era sem problemas com esse velho servo junto com ele vai aprender quando o momento chegar e nosso prota fala essa coisa deve ajudar a vocês a se recuperarem fazendo o link taishu questionar em choque o que é isso o tesoureiro meng questiona que tipo de tesouro é esse que consegue causar uma grande reação de você ling taishu aponta falando irmão meng usando isso me permitiu romper para o domina acima da alma nascente deixando o tesoureiro meng com dúvidas por um tempo canalizando sua energia e então ele grita existe algo dessa classe em um mundo como esse assustando o capirotinho velho e nosso prota que fala é tão alto assim apontando ele fala isso é o que as oito grandes famílias querem e nosso prota acredita que sim o tesoureiro meng fala pode ficar com isso eu não posso usar essa coisa e então muito sério ele fala capiroto velho você é um sortudo com essa coisa você pode ser capaz de romper para o domínio acima da alma nascente assustando o capirotinho nosso prota nosso prota pega de volta questionando essa coisa realmente ajuda quem está tentando romper para o domínio acima da alma nascente o tesoureiro meng tossindo essa coisa contém um traço do dão celestial que ajuda muito na hora de romper para o domínio acima da alma nascente como o capiroto velho já tem sua base preparada será muito fácil se ele não conseguir é melhor cometer suicídio do que passar essa vergonha deixando o capirotinho todo feliz o tesoureiro meng questiona você já sabe muito tempo que é necessário formar uma boa base certo e o nosso prota fala que sim ele aprendeu que leva de 5 a 6 mil anos o tesoureiro meng meio que suspirando olhando para cima fala ficar milhares de anos é algo muito demorado fora que não tem certeza absoluta que vai conseguir um ótimo tesouro realmente é muito bom infelizmente ele não vai o ajudar a remover o selo e nosso prota nessa hora tira um frasquinho do que julgo ser o miriade drug e fala então use um pouco disso o tesoureiro meng pegando fala isso também não é nada mal mesmo que não seja tão puro é poderoso igual ao que me mostrou antes é melhor utilizar isso para recuperar as lesões e esperar essa coisa parece ser capaz de eliminar todas as impurezas do corpo ele fala que sua visão ainda não está tão ruim e Ling Taishu fala que o tesoureiro meng tinha bons olhos o tesoureiro questiona quanto disso você ainda tem sobrando e nosso prota fala que tem mais de 8 mil litros assustando os três o tesoureiro meng até se levanta fazendo um sinal com a mão falando dê um pouco para aprendiz desse velho mestre essa coisa pode ser inútil para mim mas vai ajudar muito a Shang-Yi e nosso prota sorrindo fala que já deu bastante para ela o tesoureiro volta sem estar falando então é por isso que sua cultivação aumentou rapidamente nesses últimos dois anos e questiona as pílulas de classe mistério que os cultivadores de sua mansão estão recebendo tem um pouco disso na receita certo? e nosso prota fala que sim e Ling Taishu fala parece que as ações de sua família estão atirando no próprio pé deixando todos ouvindo isso sem palavras mas algum tempo depois vemos nosso prota chegando em uma sala abrindo ele vê sua noiva e questiona como ela está do lado de Kyuhi Meng Sui fala que ela está bem e não corre mais perigo ela fala que o corte não era tão profundo e que Kyuhi Meng já estava quase completamente recuperada e vemos nossa loirinha ainda em coma ela abre seus olhos olhando para nosso prota se levanta com a ajuda de Sui e fica sem palavras encarando nosso prota sem graça nosso prota fala vai e avise para todos que se reúnam no salão principal tem algumas coisas que pretendo dizer a eles e vemos ele e Kyuhi Meng ficando para atrás por um momento se encarando sem graça algum tempo depois vemos seu amigo sua colega seu primo o gordinho e Kyuhi Meng nosso prota senta na frente deles e vemos seu primo e o gordinho fazendo silêncio nosso prota fala já faz cerca de 10 meses que estamos participando da competição da herança eu Yang Kai estou aqui para oferecer a todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui mesmo diante de tantas dificuldades mas agora que essa batalha não é mais uma competição da herança não planejo continuar lutando por batalhas desnecessárias em alguns dias vou sair daqui por estar falhando com as expectativas de todos vocês eu ofereço minhas desculpas se quiserem sair farei o meu melhor para recompensá-los pelas perdas que sofreram durante todo esse tempo conforme eu disse antes se continuarem me seguindo se tornarão inimigos das oito grandes famílias da capital central e comprometerão a segurança de suas famílias e seitas então espero que cada um de vocês pensem cuidadosamente sobre o bem-estar de suas famílias e seitas antes de decidir se vão ficar ou não indiferente da decisão que tomarem não vou parar vocês ou fazê-los mudarem de ideia e vemos ele encarando todo mundo e sem graça ele fala eu já decidi sair daqui e não vou continuar participando da competição da herança porque vocês permanecerão aqui mesmo que separemos aqui continuaremos sendo amigos no futuro para ser sincero se escolherem ficar aqui estarão apenas colocando suas famílias e seitas em perigo seguiriam seus caminhos e irem embora é a escolha mais sensata saibam que me ajudaram mais do que eu poderia pedir e não me devem nada seu primo fala porque está se esforçando tanto para nos convencer não foi você quem disse que temos direito de escolher o caminho que vamos seguir então quando decidirem embora nós iremos todos nós que estamos aqui não teríamos avançado tanto no nosso cultivo se não fosse pelas pílulas de classe mistérios que você ofereceu além disso todos que sobreviveram até agora já conseguiram no mínimo três artefatos de classe alta o que ganhamos aqui é algo até mesmo impossível conseguir para algumas famílias de primeira categoria e nosso prota fala você não tem direito de falar aqui afinal nós somos primos assustando ele e seu primo sem graça fala não estou tentando te defender seu idiota e sua colega fala o jovem mestre disse exatamente o que eu penso eu não tenho direito de falar nosso prota fala não estou tentando forçar vocês a irem embora mas agora e ela fala nós entendemos nessa hora enquanto conversavam uma voz ressoa para todos gritando todos que estão na mansão do Yang Kai ouçam atentamente ajudando um tirano a oprimir um inocente e ajudar um vilão a cometer o mal são pecados imperdoáveis mas considerando que muitos de vocês são jovens violentos e inexperientes a jovem senhorita Ye está oferecendo uma chance de rendição se rejeitarem o capiroto do Yang Kai e oferecerem os seus serviços para a jovem senhorita Ye não iremos mais julgá-los pelos seus crimes se continuarem se opondo contra as oito grandes famílias da capital central quando o momento chegar vocês só poderão culpar a si mesmos pelas consequências nosso prota sorrir falando Ye Shinro é bem interessante para usar esse tipo de truque e o gordinho em pânico que a senhora tentando usar intimidação nessa hora aquele figurante que faz tempo que não aparece que é apaixonadinho pela que o Himeng fala jovem lord e ele fala jovem mestre Liu fique à vontade para falar enquanto ouvimos a voz ainda continuamos todos na mansão da Yang Kai me ouço atentamente ele sem graça fala desviando seu olhar minha cidade Tianhuang precisa partir nosso prota o cumprimenta falando isso é uma sábia decisão por todos seus esforços em me ajudar lhe ofereço o meu agradecimento ao jovem mestre Liu da cidade Tianhuang então nosso prota se vira falando tragam os itens e vemos dois discípulos do pavilhão celestial trazendo dois baús o figurante fala isso é em choque nosso prota mais uma vez ficou falando são dez frascos de pílula de classe mistério cinco artefatos e um pequeno token do meu agradecimento por favor aceite jovem mestre Liu e então vemos a amiga do nosso prota também fazendo uma reverência enquanto a voz continua falando lá para oferecer uma chance de rendição sem graça ele fica tremendo por ter que abandoná-los e fala o jovem lord é muito generoso eu não posso aceitar esses itens nesses meses que se passaram eu não pude ajudar com muita coisa aceitar isso e o primo do nosso prota falar pegue logo rapaz ele se cubra falando entendido se eu recusar a sua generosidade seria o mesmo que desrespeitá-lo e nosso prota simplesmente vê ele partindo depois vemos outro figurante que eu nem lembro quem era sem graça também falando jovem lord nós também vamos sair e nosso prota se cubra falando muito obrigado aos dois seniores por toda a ajuda durante os conflitos na competição da herança e continuamos ouvindo o aviso enquanto nosso prota mais uma vez só mostra a mão com os frascos de presentes para ele deixando ele feliz eles agradecem nosso prota que curva para ele e nessa vez outra pessoa chega falando jovem lord o vale por plefem também tem que ir embora mais uma vez nosso prota só olha para os presentes que vão dar a ele e ele aceita falando muito obrigado jovem lord ele saia enquanto ouvia a voz mais uma vez falando a chance de rendição ele se vira falando irmã mais nova não vai embora comigo feliz ela dá tchau falando eu desejo ficar com a irmã mais velha que o irmão mais velho pode ir embora sem mim nessa hora nosso prota sorri encarando a todos questionando tem mais alguém que deseja ir embora não preciso hesitar ainda tem muito tempo para escolherem partir a irmã mais velha do vale sangrento lá fala não precisa dizer mais nada todos que ainda estão aqui não tem nenhuma intenção de ir embora e vemos nosso prota encarando eles enquanto seu colega fala exatamente irmão yang você disse que pretende partir logo isso deveria ser daqui quantos dias quando você partir nós iremos junto sem graça nosso prota só fala ótimo então todos partiremos juntos daqui a alguns dias e vemos todos seus amigos sorrindo seu primo chama todos para terminar o que tiver e deixar tudo pronto e vemos que continua lá se vocês continuarem se opondo as oito grandes famílias da capital central quando o momento chegar vão poder culpar a si mesmo pelas consequências e ninguém dando ideia para isso nosso prota assiste todos partindo para arrumar as coisas e encara aqui o himeng ele senta ao lado dela questionando gostaria de dizer alguma coisa e sem graça ela fala que não tem muito o que dizer ela só acha que isso é lamentável tudo que está fazendo é muito injusto para ele sorrindo nosso prota fala é assim que o mundo funciona além disso nunca pensei que a vida fosse justa comigo mas lindinha não fique olhando para mim como se tivesse caído no fundo do poço não está tão ruim ainda ou está ela sorri e nosso prota também ele se levanta falando você e o huoxin sheng precisam ir embora se ficarem aqui por muito tempo não vai ser bom para vocês ela fala que seu ferimento ainda não está completamente curado e provavelmente vai demorar mais alguns dias para conseguir se mover direito e nosso prota parte dando tchau para ela nessa hora enquanto ele andava ele sente algo em seu peito ele pensa a espada hachura e a pétala de abigônia de sangue dentro do meu corpo começaram a ficar bem agitadas e lembra dos seus dois tesouros canaliza a energia em sua mão e mais uma vez ele ouve os avisos lá da seita de cometer o crime nessa hora outra voz aparece falando Lin Huan Shun da seita suprema da solidão veio visitar essa seria a casa do Yang Kai o pequeno jovem lord da família Yang assustando a loirinha o tesoureiro Meng e o velho Ling Taishu usando sua técnica de consciência divina fala é o mestre acima da alma nascente que o Himeng sombria pensa seita suprema da solidão e então em pânico ela grita a super força da ilha sem fim porque eles vieram até aqui procurando por você e nosso prota encara sua mão sem palavras mais uma vez a voz de Ye Shin Huo fica lá todos as pessoas da mansão de Yang Kai ou só tenta mente e nosso prota sem graça ouvindo isso repetidamente fala é realmente um dia bem agitado receio que mais de uma seita veio procurar por mim então será que por fim vamos conhecer a seita que era dona original da espada da Ashura e da pétala de begônia lá será que eles vão ser amigos inimigos não sei mas fica aí com as imagens dos dominos do corpo temperado lembrando que eu acertei no último vídeo o velhote se lascou com o olho que o nosso prota achou no livro negro então confia no pai também fica aí com as pílulas e os físicos especiais porque eu tô partindo nessa deixa seu like se ainda não deixou comenta se ainda não comentou se inscreve se ainda não se inscreveu e faz o pique se ainda não fez ajuda o canal aí eu agradeço demais um beijo e até amanhã fui